Esse aqui tá quanto? 80 também? O zentão, né? Se for no dinheiro, né? Rapaziada, essa feira aqui é diferenciada, hein, mano? O próprio zão agora vai ser... Vou levar esse aqui, hein? Dezão? E esse guiame aqui, deixa eu ver, também. O Michelangelo de estorpet, moleque. Michelangelo. Os correntonos. Só faltou a Juliette, né? Esse aqui tá quanto, amigão? O controle. Então, como é que é que ele faz, ele... Dá soco. Dá soco esse daqui. Olha a pressão do bolo, mano. Da hora, mano. Rapaziada, eu tô aqui com o JK. E aí, rapaziada, pode te abraçar, tamo junto. Tamo fazendo caçadores na praia, JK tá com o... Pique praiana. Tá, tamo como? Já chegamos aqui, ó. Não, presta atenção nessa vista. Cadê? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ixi, coloquei logo a mão na câmera. Pode deixar o filme. Ó. Aí, rapaziada, se liga só. Onde nós tá hoje, ó. Nós tá aqui na praia de São Vicente, tá com fogo em truco. Nós vai pegar tudo, rapaziada. Olha o trapezeiro aí, ó. Machi boa, família. Machi boa. Pega, já vai pegar logo... Vamos ver que nós vai achar hoje aí. Vai encher o carro hoje, ó. Hoje não vai encher. Aí, rapaziada, que é boa. Eu tô levando 10 notas de suco. Rapaziada, o trapezeiro falou que tá levando 10 notas de suco. Vai ver o que que traz aí daqui. No máximo, uma água. No máximo, uma água, certo? Uma água de dois reais. Se tiver gelado, tá. Ô, e aqui é bom pra comprar uns bagulho de... Como é que é aqueles camarão lá não é... É... Carangueijo. Carangueijo. Aqui tem. Eu não gosto dos carangueijos, não. Você não gosta? Aqui eles vêm de mim. Como é que você tem uma agulha? Aqui tem, pô. Aqui tem tudo. Vamos ver a informação. Machi boa, rapaziada. Bora aqui, bora. Mas nós já tá, ó. Mas... Família, já descemos do veículo. Estamos aqui na praia agora. Praia de São Vicente. Feira do Olho de São Vicente. Certo? E vamos ver se a gente taca fogo em alguma coisa aí pra ver se a chama fica verde. E é bom. Mas eu falei que tô na praia aí, quando os caras vão ver o mar... Olha o mar. Olha o mar da praia. Tacaram fogo no mar, velho. Tô zoando, rapaziada. O mar tá ali, mas daqui a pouco não vai dar um tibum lá. Vai dar um tibum lá pra nós ver. Uma tibua. Começar o ano, já como. Só vamos, então. Rapaziada. Já cheguei fazendo a aquisiçãozinha. Tem o que de bom aí que o jogo tá pra tacar fogo? Fala, amigão. Firmeza? Fale. O que que tem de bom pra nós aí? Jogo do Super Nintendo tem nada aí, não? Super não. Nega? Se o Play 1 tá funcionando? Tá funcionando. Quer quanto nele? Tem um aí, tô pedindo se for no dinheiro, só a cabeça 200. 200, né? A cabeça. Se for no dinheiro, né? Funcionando. E se for no cartão, aí aumenta? Não, não. Então, beleza. Tá funcionando. Beleza. Com o meu cartão. Falei, a feira ainda... Falaram que a feira não é nem aqui ainda, mano. Mas tem um controle da faca e choque ali, ó. Controle diferenciado, mas... Provavelmente não é o que eu espero. Vamos aí, JK. Vamos ver se nós achamos alguma coisa. Machi boa. Vamos andando. O que vai ter pra cá? A feira ainda é lá? A feira ainda é lá? Ainda é lá pra isso, hein, mano. Fica louco, mano. Faz tempo que eu não me sinto feliz numa feira, hein, mano. É bom vir numa feira diferente, né, velho? Porque... Não aguentava mais, velho. Você acaba meio que... Olha o Taz, olha o Taz. Olha o Taz, mano. Taz mania. Não tava aguentando mais, rapaziada. Só feira, mesma coisa, todo dia. Agora eu vou ir numa feira diferente agora nas Américas. Bora, bora. Rapaziada, essa feira aqui é diferenciada, hein, mano. Dropzão agora vai ser... O famoso tacador de fogo desse Ones 7, hein. Direto pra sala de bicharra pra vir nessa feira aqui. Eu nunca vinha, mano. É mesmo? É, só não tô vendo o game, né? Tô vendo coisa virada... Brinquedo pra caramba. Acabou que ela vai vir ainda, né? Olha a bolsa do Game Boy. O que? Bolsa do Game Boy. Game Boy. É mesmo, hein. A bolsa do Game Boy, rapaziada. Quem curte o Game Boy aí, ó. Coisarinha da coisa bela. Cadê os games? Quero saber. Aí, ó. Primeiro lado. Quero saber cadê os games. Vamos. Machi boa. Cadê os games? Cadê os games, filho do rato. Vamos ver o que vai ter de bom aqui. Ai, tem até iPhone pra vender, ó. Tá completo o iPhone ou não, sua caixa? Só falta você sentir um... Só... É só pra chamar a atenção, né? Só pra chamar a atençãozinha. Só pra vir até a banca, né? Esse aqui tá quanto, amigão? Controlinho? Vintão. Oi. Vintão. Controle do Super Nintendo aí. Seis botões. Coisa linda, coisa bela. O que tem de bom, né? Tô negociado, né? Baralho pra jogar... Você viu aquela TVzinha ali? Pra jogar paipu. E a Vita. E esse bagulho aqui, ó. Tá na pela. Ali, ó. Ai, Senhor. Eu tenho lá em casa, mas nem uso, ó. Tem dois jogos aqui de Mega, ó. Dead Moves. Esse aqui é o Afterburn 2. Tem um carrinho de compras e me consulta, tá? Gente super bonha aí. Vai lá. Você dá uma beijão suitado pra não amassar o seu... É, pra não amassar o chifre aí, é. Não amassar chifre. Ó DJ DJ. Hã? DJ DJ o console. DJ DJ? Sim. Aí, ó. Eles já põem cartuça ainda aqui, ó. Põe cartuça ainda aí, mano. DJ DJ. É raridade aí, né? Valeu, irmão. Rapaziada, acham umas máscaras aqui raras, hein, mano? Não ligue. É o Michelangelo de topete, moleque. Michelangelo. Michelangelo de topete tá como? E aqui é o seguinte. Aqui você... Se você quer na pena, você pode se contar certo o que você quiser, pai. Você era meu filho, meu. O Darth Vader combinou mais com você. Mete o Thor. Tá quantas, amigo, umas máscaras? Cinco. Cinco cada uma. Você é do Batman, hein? Agora o Batman é que eu sou o Victor, hein? Mas esse Batman aqui... Cinco, viu? Você me segue lá? Aí, ó. Aí sim. Então agora já fez promoção, hein? 290, acafuga e tudo aqui, viu? Aí, cara, já sou inscrito, já. Cinco na máscara. Eu conheço esse febre do rato. Mas eu sou o Paulo, cara. Mas eu sou de lá mesmo, pô. Eu sou de São Paulo, pô. Vim acelerando. Vim acelerando pra cá. Mas eu comecei a frequentar mais aqui. Gosta lá, né? Eu vou levar duas máscaras aqui. Não ia levar nenhuma, não. Mas só porque você segue o canal, eu vou levar. Aí, ó. Aí, ó. Já fez uma venda. É meu mesmo, porque aquele game lá que tá lá. Tem mesmo? É meu, pô. É seu, sem confundir. Tem uns games lá que eu não acredito que ele tem, mano. Vai cair uns games. Será que esse game é do cara mesmo? Os games é seu? Você pagou? Vou levar o Darth Vader e o Michelangelo aqui. Vai levar mesmo? Se você me dá. Opa, nem a levar não, mas... Cara, esse que tá do caralho, eu vou dar uma moral. Põe pra mim no sacola aí. Esse aí não... Quanto que tá? O time não, né? Não, não. Não, esse daqui é o... Não, aqui. Tu mostrou lá que tu... É ele mesmo. É ele mesmo. É ele. Já manda um salve pro canal aí. Manda um salve. Aí, ó. É ele mesmo. É ele mesmo. É ele. E aqui, ó. Eu vejo tudo direto. Bonequinho da Crefisa. Isso aí, ó. Aí, cara. Mas tá de rosa, mano. Aí não, pô. Tô perdido. Nossa, mas a mulher tosse pro Palmeiras também, pô. Mas o que você tá achando engraçado? Mas a mulher... As mulheradas também? Eu vejo no canal. Já leva, Tão. Já leva. A mulherada tosse pro Palmeiras também, pô. Não tosse? Não. Nossa, pô. Não tem problema nenhum ser rosinha. É que eu queria um hominho, mas tá bom. Mas beleza. Vou levar os dois. Ó, o bonequinho da Lacta. Da Lacta ainda, né? Tá bonito isso aqui, ó. Coisa linda, coisa bela. Esse patinho aqui que tá diferenciado? Oxi, ó. A cabeça com xi. É que ele acabou de nascer. Vai nascer as penas ainda. Vai nascer as penas dele ainda. Coisa linda. Então eu vou levar as duas máscaras aí. Rapaziada, não liga aqui o que nós achamos aqui, mano. Dois carros do Batman, velho. O que é isso aqui? Isso aí é tipo um guarda-guarda. Será que é pra guardar alguma coisa? É um guarda-guarda. Aqui, ó. Aí, ó. Coisa linda, coisa bela. Você abre aqui, ó. Ele abre, né? Não, aí é o... É a cabeça dele? É. Peguei o Hulk, o Hulk. Aqui, ó. Ah, guarda as paradas lá dentro, né? Esse aqui é seu também ou não? É seu também? É. Quanto que é o Batman? Dezão o Batman. É os dois, né? Olha. Dezão o Batman, rapaziada. Vai levar um, eu levo outro. Não vou levar, não. Vai levar, não, pra ficar adefeito. Agora, você tem o Hulk. Olha o tamanho desse aqui. O capitão comanda, né? Não, o capitão América. O capitão América. O capitão América. Tá quanto o capitão América? 60, quase 50. 50 pra você. Vai ser pago mais que é o Hulk. Eu paguei 120 no Hulk, né? Esse aqui, ó. Vai fazer os Avenges, né? Se levar o capitão América. Então, já vai fazer uma coleção dos Avenges. Olha o olho dele. Mas tá faltando alguma coisa nele, então? Olha o olho aqui, ó. Tá, não. Tá sim. Falta só o chifre. O chifre dele. As gaias dele foram cortadas, né? Ele tem... Se tivesse gaias, eu levo. Valeu, amigão. Vamos junto. Ligue, rapaziada. Chegamos agora no local certo, mano. Pô, pra brinquedo aqui o bagulho é doido, hein? Pra brinquedo aqui, pra não ficar bom mesmo, hein? Achamos dois Hulk, rapaziada. Um verde. São os da quebrada, né? São os da quebrada, né? E as corrent... Ó, os correntonas. Só faltou a Juliette, né? É os Hulk da quebrada. Só faltou a Juliette. 250. 250 cada um, ó. Vermelho. É igual o meu, é igual. Igualzinho o meu. Tem o vermelho, hein? O vermelho eu não tenho, não. E esse é o super-homem. Tá bonito, hein? Dois reais o Superman, então. Dois conto, hein? Dois conto, tem duzentos, velho. Duzentos. Louco, hein? Olha só. Superman, rapaziada. Gigante, ó. Ó. Tamanho. Colocando aqui assim, ó. Maior que o braço, pô. Maior que o braço JK, velho. Poxa. Top, hein, mano? Senta aí. Aí tem ali o Gennaldi, ó. Caraca, aquele o Gennaldi tem que filmar. Qual o Gennaldi ali? É, deixa eu ver o Gennaldi. O Gennaldi tá quanto? Quatro centos, né? Isso aqui, o Gennaldi. Não é o Gennaldi não, João. É o Homem de Pão. É o Hulk Booster. Não é o Gennaldi não? É aquele lá que o Hulk... Ah, não. Esse daqui é o pai Hulk e Pupa, né? É. Tô confundindo com o Gennaldi. É o Hulk... É que ele fez a... Usou o brinco lá do Dragon Ball e fez a fusão, né? Usou o Homem de Ferro. Usou o Homem de Ferro. Aí virou o Hulk da NASA. Isso aqui não tem. Hulk, hein? Isso aqui, isso aqui é... Aí tem esse aqui, o Hulk da Diploeb. Esse aqui é importado. Ele falou que isso aqui não tem no Brasil. É importado. Diferenciado. Da Mimo. Da Mimo. Da Mimo, mano. Coisa linda. É tudo da Mimo. Esse daqui é da Mimo também. É tudo da Mimo. Coisa linda, hein? Pena que ele não tá nesse dinheiro aí. Depois nós passamos aí. Como é que é que ele faz? Dá soco. Dá soco esse daqui. Olha a pressão do barulho. Da hora, mano. E ele fala também. E esses preços são tudo negociáveis ou já passou o preço final? O preço é até 120 eu te faço. Aí, ó. É negociável. Então é negociável. 120 até 120 eu te faço. Olha aí, amigão. Deixa eu ver. Olha o Bendex. Que louco. E o Sexta-feira 13. Está quanto o Sexta-feira 13? Está 250. 250? Ave Maria. É bom assim mesmo esse boneco? É caro, né, mano? É resina, é importado. O Facão Zó está lá em casa. Ah, não está completo não? Não, o Facão eu não trouxe, mas está lá em casa o Facão. Mas você mora longe? Você consegue buscar se for comprar ou não? Eu mando a mulher puxar lá. Vai lá. Vai lá agora lá e busca. Tem que achar, né? Caraca, os caras são desenrolados mesmo, hein? É que... É que... É Inés, peço. Roda aí. Ah? O nariz, olha. Ah, o Dan, o Dan, o Dan, o Dan. Ah, o Bigado de... Nossa, ainda bem, está chegando. Está quanto esse óculos aí? Fazer 20 para você levar. Vou levar esse óculos aí se você fizer por 10. Vai não, né? Não, não. Nem por 15? Estou trocado, 15 trocado. 15, vai 30. 15? 15, agora? Vamos fazer outro? Isso é relíquia. Vou levar essa miséria para o 20. Não é levar, não. Roda bastante ele assim, ó. Faz quanto para levar esse... Não é o chueque aí, não. O homem de fel, pô. O Jayce. O Jayce, ah. Aí é peça rara, pô. Aí, ó. Esse Jayce está louco, hein? Está bonitão ele, hein? O que passou, Jayce? Ele está o 2.5. Olha o forte, né? Vou levar, pô. Vou fazer vídeo com isso aí. Aí, ó. Vem, rapaziada. O Jayzão. Olha o Thorzão também. Cadê o Thor? Olha o Thor. Thor já não curto muito, não. O Jayce eu acho mais louco. O Jayce é pesado. 250 pau. Tem coragem, J.K.? Tem porta ali, ó. Um em cima da outra. Mas aquele tubinho é grandão, né? É, ele é grandão. É resina, né? Se você pegar o brasileiro, ele é tudo mal feito e não tem nada embaixo. Não, esse é muito bem feito. Ele tem um... É, pode tu ver aqui. O boneco só se vê pela faixa. Pela faixa. E aquele mario skatista, você já viu? Skatista? Quase que eu matei o Ben 10. Tem o anel dele também. O anel. Os anel. Ah, a cara do rosto dele, né? É, daqui, ó. Top. O que é o Marcelo? Louco, hein, rapaziada? E aí? Esses... Esses marios, mano. Os marios de skatista? Não, esse mario aí é o que inventa. Ah, você que inventa? O cara que... O mate dele. Ah, não, a criatividade é tudo, né, mano? Da hora que eu vencer... E esse aqui? O mario... Se fantaseira com o bagulho do... Que louco, mano. Isso aí é igual aquele filme do Cui, lá. Não, sabe? Qual que é o videogame? Sei. Deixa eu ver isso aqui. Não, a criatividade é tudo, né, mano? Isso aqui é louco, senhor. Olha isso, rapaziada. Caraca, mano. Barraca do goró, velho. O goró é desenrolado, hein? Bicho inventa, hein? Bicho inventa, hein? É bom que só você tem, né, goró? É raridade. É tipo assim, é exclusivo. Exclusivo da barraca do goró, hein, rapaziada. Tem que espeitar. Goró, não é goró, não. É boró? Achei que era goró, pô. Isso aqui é a chave da feira? Não, isso aí é box. Parece a chave da feira. Isso aqui é pra dar sorte, pô. Aí, ó. O cara põe no bolso e dá sorte. As camisas do Palmeiras, ninguém mais tá querendo, velho. As caras da chave do Palmeiras. Promoção pelo Mundial que não ganhou 20 reais. Ave Maria. E é do barco, o barco afandou junto com o Jão. Se for o tamanho do JK, ele falou que vai levar um. Ah, tu. Essa do P é do barco. O barco era a carraça. As camisas lindas, pô, dessa aqui, pô. Carraça e o Botafogo. Jardim ferrado. Ave Maria. Ah, o barco era embaçado mesmo, hein? Botava o Botafogo pra mamar mesmo. Isso aqui tá 60. Da Samsung, ó. Cidadão é 50,00. Coisa linda, JK. Coisa linda o quê? Coisa linda. O meu número levava na hora. Fiz camiseta raridade, pô. Ainda colocou o Hulk junto aqui ainda pra chamar atenção, ó. Que é isso? Top. Você que tá precisando de peça de ventilador, chegamos aqui no cemitério do ventilador, mano. Olha isso, rapaziada. Acabamos de chegar no cemitério. Muito ventilador pra tacar fogo, velho. Várias peças. Tá quanto as hélice? Depende da hélice? Dependendo da hélice, cada um é um preço. Tem bastante opção, né? De 15 até 60,00. De 15 até 60,00. Os motorzinhos bons, né? O cara pega e dá pra reformar, né? Bastante coisa aí, rapaziada. Quem quiser tacar fogo. Vamos já tacar! Do... Dos notebooks, parça. Não sei se os notebooks encontram. Encontra? Será? Aqui, ó. Tá em jogo, ó. GTA. Duke Duke Forever. Quanto tá saindo assim a minha... Dez, né? Deixa eu dar uma olhada nele aí no game. Vocês aceitam a Pix também ou não? Aceita? Dá pra descontrar no Xbox? Aceita a Pix aqui, hein, rapaziada? Ó. Dá uma olhada nele no game aqui, ó. Nossa, aqui, ó. Dezzão cada um lá. Dezzão tá bom. Tá bom. Só conferir as mídias aqui. Esse daqui é mais pra levar no escuro, né? Pra ver se vai funcionar ou não, né? Mas daí, acho que... Aí, aí... Aqui ela faz 50,00. É, consegue fazer. É. Dá pra fazer 50, moça, no Pix? Não é meu. Dá pra fazer quanto, no mínimo? É isso que é meu. 70. É? 70,00 é o mínimo, rapaziada. Tá pedindo 80,00. Falando que faz 70,00. Aí tá meio estranho, né? O 16-bit não é preto, assim. Foi lixado, né? Mas sai a cor? É, aparentemente foi lixado alguma coisa, né? Mas pode ser que esteja funcionando. Pode ser que não, né? 60,00 não chega, minha amiga? No Pax? Tem mais do que ali? Aquele controle tá quanto? Esse aí. É. Ô, mãe, quanto foi esse aqui? Tá marcando o 10,00, hein? Agora tem que levar, derrubar o controle. 70,00 no Pix, rapaziada. Acho que vou levar esse aqui, hein? Dezão? E esse game aqui, deixa eu ver, também. Esse aqui tá quanto? 80,00 também? Aí, Jota, 80,00 também esse. 80? Quer levar? Tá pesado, ó. Parece que tá com todos os componentes aí dentro. O problema é chegar em casa, eu vou ligar, né? É. Não, peraí, só me ligar. É que esse aqui não tem HD externo, né? Esse aqui não tem HD externo, não, né? Eu tenho. Dá pra abrir aqui a parte de cima dele? Sabe dizer, Jota? Se ele tem HD externo? Deixa eu ver. Peraí. Você tá querendo comprar mais jogo, hein? É que eu tô vendo os jogos aqui. Tá. Eu vou levar esse aqui, tá? Eu ia levar esse aqui, mas é dentro dele, ó. Ah, é o PES 2008. Isso. Aí eu vou levar esses três aqui, ó. Entendi. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vê aí. O HD dele sai aqui? Ah, sai aqui, ó. É isso aí, isso aí, ó. O HD dele sai ali em cima. É que eu confundi com o outro modelo. O modelo da Feb do Ratio. Tivesse que HDzinho, dava pra levar, hein? Fala no seu PIX pra mim, eu vou levar esses três jogos. Vou levar só esse preto aqui, tá? Já mede o PIX nela. Aquele 50 que eu te dei agora. Aí fica faltando 20. Não morou? Vamos ver se eu dou uma olhada aqui nos cabos aqui. Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ver se tem coisa boa aqui, ó. Isso aqui é bom, hein, mano. Isso aqui me ajuda, hein. Eu nem vi o preço, não. Cadê? Deixa eu levar um desse aqui, hein, rapaziada. Ah, não, mas tá todo estourado aqui, ó. Deixa eu ver esse outro. Ah, não, vou levar só o Mega ali mesmo. Vou levar só o Meguinha. Pra tacar fogo. E aí? Mega Drive. Vou levar só o Mega Drive mesmo. Vou levar só esse mesmo? É. Dá um olhar nos contores, vai levar, não? Não, não. Isso aí não. Eu tava olhando nos contores agora. Quanto tá saindo? 20,00 cada um. Parece que tá bom. Parece que tá bom, pô. Vou levar no escuro. É. Às vezes o cara acerta. Se o cara acerta no norte. Mas aí não. Eu tô com dois, vou pegar. É, mas é no escuro, né? O negócio desse game aqui, rapaziada. Chegar em casa, a gente faz o teste pra ver se vai pegar. Vamos ver se vai dar bom. Bora que bora. Pessoal, então, esse foi o saldo da feira de hoje. Lembrando, se você chegou até o final, não se esqueça de deixar o like e confere aí. Pelo amor de Deus. Vira o celular e confere aí se você é inscrito nesse canal, meu parceiro. Deixa seu like e se inscreva. Rumo a 300 mil inscritos até sábado agora, mano. Bora que bora. Então, galera, eu peguei aqui, ó, a cara do Michelangelo. Saiu até uma barata de dentro, mano. Ih, olha aqui, fila do rato. Febre do rato. Tem que passar um álcool, né, mano? Limpar com álcool, gasolina, querosene. Tem que tacar um desinfetante. Alguma coisa pra dar uma limpada aqui, né, rapaziada? Nesses objetos pra depois nós usar, né, mano? Tá saindo até barata de dentro. Você coloca isso aqui e entra barata dentro do seu nariz, meu parceiro. Vamos analisar isso aí. A máscara do Darth Vader e a máscara do Michelangelo, beleza? Aí aqui eu peguei esse meguinha, né, por 70 pila. E o óculos da NASA, beleza, rapaziada? Próximo vídeo aí, galera. Vou vir com um teste, tá? Vamos ver se esse Mega Drive vai funcionar. Paguei 70 pila nele. Esse daqui eu paguei 20. E esse daqui eu paguei 5 cada uma, tá? Eu vou provar as máscaras também no próximo vídeo pra ver se vai combinar comigo, beleza? Deixa o likezão. Bora que bora. Chama que chama. Cola que cola. Drops Games. Bora, tacar fogo em tudo.